Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo! Estamos aqui com a professora da Granny, eu chamo de professora da Granny, porque ela é uma professora muito assustadora, no maior estilo Granny, até o vestido é cinza, e o game é total estilo Granny, galera, e se passa dentro de uma escola. Vamos lá, aos poucos vou mostrar pra vocês. Ó, a gente vai jogar na dificuldade normal, a professora corre normalmente, temos três vidas, está de noite, e a professora ouve bem tudo, inclusive o chão, né? Que o chão faz barulho, né? Ouve o chão, fica difícil. Olha lá, gente, a gente recebe uma carta de uma amiga ou amigo que fala o seguinte, Olá, meu amigo John, será que você poderia me ajudar? Eu esqueci meu diário na escola. Pra ser mais preciso, a professora terrível pegou ele. E você é o único que tem bicicleta. Por favor, vai na escola, só não vai à noite, porque é muito assustador. Eu vou ficar muito feliz se você puder me ajudar, está na sala de matemática no primeiro piso. Então a gente está indo na escola pra resgatar um diário de uma amiga nossa, que foi pego pela professora assustadora. Ela falou, pra não vir à noite, nós estamos vindo à noite. Eu já vou deixar de palavra secreta, galera. Noite, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem noite vão ganhar um belo coração. Cadê a velha, gente? Mas tem que deixar também o quê? O quê? O like... Ué, levanta. O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou noite? Então, bora... Ai, ela está ali. Vai, vai, vai. Bora pro game. Gente, da outra vez eu fiquei muito perdida. Porque eu não estava conseguindo achar de jeito nenhum. O que a gente precisava achar, que era uma... Como é que fala, gente? Aqui já está aberto, ok. É aqui. Ok, foi. Que era uma chave, né? A gente precisava achar uma chave. E eu não estava achando essa chave de jeito nenhum. Aí eu até comentei com vocês, que eu ia ver nos meus vídeos anteriores. Porque eu já tinha achado essa chave. E não estava achando mais. Então, eu tinha que achar, né, galera? Não é possível que eu achei uma vez. Não vou achar duas. Uuuuh! Meu pai do céu. Entra. Foi, 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 foi. Eu dei o grito da vida. Eu não sei como é que Picles não acordou aqui, gente. Ele acordou, mas ele continuou deitado. Tipo, não vou me mexer. Minha mãe é maluca. Vai que sei lá, né? Ok, galera. O que eu vou tentar fazer? Eu vi no vídeo que a chave, ela não estava num armário. Ela estava numa porta de um armário. Foi aí que eu me lasquei. Eu estava procurando ele num armário. Ai, minha nossa! Por que que eu vim pra cá? Por quê? Por quê? Por quê? Ai, meu Deus. Não! Ela deu uma volta! Ela foi muito esperta, minha gente! Oh, lasqueira lascado! Ela deu simplesmente a volta. Foi muita esperteza pra uma véia só. Vamos ver se eu vou conseguir, galera, agora, achar essa chave aí, galera. Não sei se eu vou conseguir achar não, hein? Mas vamos lá! Eu vi que estava na porta do armário. Ela não estava no armário dentro, entendeu? Foi aí que eu me lasquei, gente. Eu achei que estava dentro. Mas estava tipo assim, ó. Tipo, na portinha. O que não está. Eita, gente. Eu vi que eu passei a mão aqui. E apareceu a chave. E agora não está acontecendo isso. Como se achar? Gente, não é possível. Não é possível! O que está acontecendo de errado nesse mundo? Eu olhei várias vezes, gente. Eu tenho certeza que foi isso. Que estava na porta, galera. Ah, meu pai do céu. Ah, não. Eu tenho que chamar ela para cá. Eu acho que a gente vai ter que jogar duas rodadas hoje. Eu acho que vai ter que jogar. Que não é possível, galera. Onde está essa lasqueira, ó? Tem alguma coisa aqui? Não. Pelo que eu vi... Vai, ô trouxona! Estava... Ai, meu Deus. Pelo que eu vi, galera. Estava... Ai, meu pai do céu. Estava exatamente aqui, ó. Eu vou abrir para ver se ela não vem. E aí, ficava tipo assim, ó. Na portinha, entendeu? Mas, pelo visto, não está. Eu estou com medo. Ela vai vir. Oh, ela fechou. Beleza. Ah, não. Não, não, não. Ela não fechou. Ai, eu estou com medo, galera. E agora? Que foi aqui, certeza. Estava tipo como se fosse aqui assim, sabe? A chave. Ih, será que está atrás do quadro? Será que mudou de lugar? Porque da vez que eu vi, estava aqui. Que isso? Vai se lascar. Coisa horrível. E agora eu não estou vendo mais. E era para estar aqui. Tipo, eu vi que foi assim, gente. A porta estava fechada. E a gente conseguiu. Eu passei a mão aqui assim. E apareceu o bloque. Ai, na hora, eu peguei. Mas agora não está mais acontecendo isso. Como se a chave estivesse presa aqui assim, sabe? Para abrir o armário. E sem essa bloque, a gente fica lascada. E a bloque com certeza está aqui. Porque aqui precisava do cartão. Então vamos dar uma olhada aqui, gente. Para a gente tentar. Ver se a gente consegue achar essa bloque em outro lugar. Aqui não passa, ok. Tipo, de repente, atrás do armário. De repente, atrás do quadro. Porque não está fácil não, galera. Ó. Aqui no piano dá para se esconder? Não, não dá. E não tem nada atrás do piano, gente. Aí, tipo assim. A gente até pode ter uma dica. Se a gente assistir um anúncio. Mas eu não quero. Eu quero conseguir. Será que tem algum livro que a gente precise apertar? Para a gente poder achar, gente. Acho que não, hein. Vou agachar aqui. Ver se por um acaso aqui abre. Parece que não. Gente, não faço ideia. Mas é certeza que essa chave está aqui, entendeu? Agora, por que está bugando? Não sei. Não sei. Vamos ver. Ó. Aqui não está. Aqui no armário não está. A gente já tentou tudo aqui, ó. Foi mais ou menos aqui que eu tinha achado. Mas eu não... Eu não... Não está aqui. Não está. Deve ter mudado de lugar. Deve ter algum livro. Alguma coisa que a gente tem que fazer antes. Para achar essa chave. Será que tem alguma carteira? Ah! Mamacita! Como você não viu isso antes, Renatinha? Aí sim, hein, povo ovo. Só espero que ela não esteja aqui. Vai, vai, vai. Vai! Vai! Não agacha não, cara. Só vai pela sua vida. Se esconda. Beleza. Foi. Bom, gente. Então, deve ser que nem na Granny. Em algumas vezes a chave está num lugar. E algumas vezes está em outro. Então, às vezes deve ficar naquele armário. E às vezes deve ficar naquela carteira. Acredito que seja isso, né? Beleza. O pior já passou. Não. Só que não, né? O pior é a véia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar ela para cá. Vou fazer um barulho. Para eu poder descer aqui, tá ligado? Vamos ver se ela vem. Ou vem, véia. Pronto. Que aí a gente desce aqui, ó. Quando ela estiver bem pertão. A gente desce. Que a gente precisa descer. Olha, ela está vindo. Olha lá. Vem, minha queridona. Vem, bonitona. Eu não vou arriscar muito. Já vou descer. Fui. E aí, já vou para lá, gente. Para onde a gente precisa abrir a lasqueira aqui. Daqui a pouco ela já está descendo. Ó. Vai, abre. E aí, a gente já agacha aqui. Vamos ver se ela está aqui. Eu estou ouvindo ela. Eu não estou vendo, não. Vamos chamar. Ó. Chamei ela para cá de propósito. Para a gente poder subir. Vamos ver se ela está vindo. E poder jogar essa lasqueira lá em cima. Com muita calma nessa hora. Mas, ao mesmo tempo, bem nervosinha que eu estou. Para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Beleza? Moleza? Firmeza? Só bora. Só bora que está na hora. Vamos esconder. Escondi. Vamos dar um tempinho, gente. Para a véia. Não ir para algum outro lugar. Porque aqui a gente vai jogar lá em cima um coiso. E a gente vai ganhar. Eu acho que é uma chave de fenda. E pelo que eu me lembro. A chave de fenda. A gente tem que usar no banheiro. Estou esperando um pouquinho. Para ver qual vai ser. Olelê. 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 Olalá. Gente, parece. Parece que a véia foi tomar um chazinho. Então só bora. A gente tem que acertar aqui. Bora. Esconde. Que a véia vai vir. Vamos ver. Vamos esperar a véia vir. Caiu ali. Está vendo, gente? Eu acho que é a chave de fenda. Eu vou esperar. Para a gente não se lascar. Sabia, né? Gente, até o vestido dela é meio similar ao da Granny. É um vestido cinza. Como vocês podem ver aí. Igual a Granny usa um vestido cinza. Ela também usa um vestido cinza. Beleza. Peguei. E aí... Eu vou por aqui. Eu vou fazer aquele esquema. Tá? Chamar ela. E sair correndo. Como se não houvesse amanhã. Para a gente cair para cá. Vem, vem. Vem, bonitona. Vem, vem. Vem, vem. Então, foi. Beleza. Caímos no banheiro. Eu já vou usar a chave de fenda onde preciso usar. Aqui. Beleza. Dá para agachar. Oh, curti, hein? Eita. Notícias urgentes. Um fotógrafo foi perdido. E essa foi a última... Um fotógrafo está desaparecido. Como é que ele foi perdido, né? Ele não é de alguém. E essa foi a última foto dele. E é a véia na foto, gente. Olha lá, ó. Tá vendo? Um fotógrafo foi... Foi... Está desaparecido. E essa foi a última foto dele. Ok. Isso não me adianta nada, né? Eu sei que é uma véia maluca. É a única coisa que eu fico sabendo. O que que tem aqui? Ha, ha, ha. A chave 17. Que é a chave que a gente precisa para um montão de coisa. Eu quero pegar ela. Dropa aqui. Pega aqui. Ok. Eu tenho que lembrar que a lasqueira está aqui. Tá. Tudo bem. Porque eu acho que a gente precisa desse coiso. Ah, olha a velha ali, gente. Eu acho que a gente precisa da chave de fenda também em outro lugar, gente. Vamos ver se vai dar em algum lugar aqui para a gente poder sair. Opa, Lele. Vamos fazer o seguinte. Vamos dropar aqui. Vamos pegar de volta ali. Gente, estamos muito progresso. 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 Progresso nesse game. Meu Deus. Aprende a falar antes de ser youtuber. Muito progresso nesse game. Muito progresso nesse game. Muito progresso nesse game. Foi. Vamos lá. Vamos ver aonde a gente vai sair. Aqui. Porque de repente a gente sai num lugar top. Que lugar é esse? Ai. Não. Tudo bem. Tudo bem. Já entendi. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou por aqui. Porque senão a véia vai ficar atrás da gente todo o tempo, galera. Beleza. Eu não sei o que que eu faço. Real ou oficial, assim. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Ai, eu vou sair correndo. Vou lá pra fora. Gente, quem tomou esse susto aí comigo? Ou quem tomou o susto com o meu grito? Comenta aí, galera. Ai, gente. Muito nervosismo pra uma pessoa só. Eu não sei se eu deixei a palavra secreta. Mas eu vou deixar a palavra secreta chave. Beleza? E as primeiras pessoas a comentarem chave vão ganhar coração. Se tiver outra palavra, fica as duas. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game. Minha.